Se você vai prestar o concurso TJMG 2022 para o cargo de analista judiciário, você precisa ter cuidado com a prova discursiva, que vai ter caráter classificatório e também eliminatório. Isso significa que se você não tiver um bom desempenho nessa prova, você pode desabar centenas de posições na lista de classificação final e pode até mesmo ser eliminado do concurso. Mas como que você pode fazer aí a melhor preparação para conquistar uma boa nota na prova discursiva do TJMG? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Mas antes eu já te peço, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado e eu sou analista judiciário lá no TJMG. E quando eu prestei concurso para esse cargo, eu também tive que fazer uma prova discursiva. E eu vim aqui para a tela do meu computador para mostrar para você qual que foi a minha nota nessa prova e a importância que o meu resultado teve aí para determinar a minha posição na lista de classificação final. Então vamos lá! Está aqui a lista final do concurso TJMG que eu prestei para analista judiciário. Está aqui o meu nome, Guilherme de Marcelo Machado. E aí vem aqui a minha nota na prova objetiva e a minha nota aqui na prova de redação ou discursiva. Então está aqui, valeu 100 pontos, eu tirei 98. Perceba aqui, os primeiros colocados, todo mundo 98, 100, 99, 98, 97. A menor nota aqui foi 97. Então como eu tirei 98, fez toda a diferença para que eu alcançasse 146 pontos e fiquei aqui em décimo terceiro lugar. Então a nota nessa prova é muito importante porque no final ele soma prova objetiva mais prova discursiva e aí você tem uma nota final. Então toda a galera que está aqui na frente é 97, 98, 99, 100. Então esse resultado faz mesmo a diferença para que você alcance uma boa colocação no concurso e tenha mais chances de ser nomeado. Com essa nota eu fui nomeado logo na primeira chamada, beleza? Agora, como que eu me preparei para essa prova e o mais importante, como você pode se preparar para alcançar resultado aí igual até e por que não melhor do que o meu? Vamos lá. Para você conquistar aí uma boa nota na prova discursiva do TJMG, você vai precisar seguir três passos importantes. E quais são eles, Guilherme? Vamos lá. Passo 1. Ler o edital. Como assim, Guilherme? Você está de sacanagem comigo? Isso é óbvio. Olha só, acredita em mim. A maioria dos seus concorrentes sequer vão se dar o trabalho de ler o edital para ver quais são as regras da prova discursiva. E aí que já começa o filtro entre aquele que vai ser aprovado e aquele que não vai. Por quê? Se o candidato não se der ao trabalho de ler o edital para saber como que vai funcionar a prova discursiva, ele tem grandes chances aí de ficar com uma nota ruim ou de ser até mesmo eliminado do concurso. Porque ele não vai ter acesso a algumas informações importantes que eu vou lá para a tela do meu computador para te mostrar. Vamos lá. Eu estou aqui com o edital aberto na parte que fala da prova discursiva. E aqui tem as regras, como que vai funcionar a prova. Tem informações importantíssimas que todo candidato deve saber antes de fazer a prova discursiva. Mas aí a galera não lê. Fica com preguiça de ler isso aqui. Mas agora eu vou te passar as informações mais importantes. Beleza? Então vamos lá. A prova discursiva consistirá de texto dissertativo abordando o tema de conhecimento específico para as especialidades analista judiciário e bibliotecário. Então vai ser um texto dissertativo. No caso aqui, por exemplo, da especialidade analista judiciário, vai ser sobre algum assunto de direito, que é lá a parte de conhecimento específico. Então vai ser algum tema de direito constitucional, administrativo civil, processo civil e por aí vai. Continuando. Quem for da especialidade, administrador, analista de TI, assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, mecânico, médico, psicólogo, vai fazer um estudo de caso. Por fim, quem for prestar para revisão judiciário vai ter que fazer uma prova de revisão textual. Então, três tipos de provas diferentes. Beleza? Outra coisa. A prova discursiva, texto dissertativo e estudo de caso será composta de uma questão de conhecimentos específicos e será avaliada em uma escala de 0 a 40 pontos. Ou seja, uma única questão valendo 40 pontos. Então imagina se você não sabe o assunto da questão. Você tem grande chance aí de até zerar essa prova. Tem que ter cuidado. E deverá que a prova tem que ter também no mínimo 25 linhas, no máximo 30. Isso aqui já vai eliminar uma galera. Eles nem sabem isso aqui. Então, se o cara vai lá, sabe o assunto todo, domina a área de direito, as matérias de direito, por exemplo, vai lá, faz uma prova discursiva perfeita, coloca toda a fundamentação e acerta tudo, tudo bonitinho, mas coloca lá 24 linhas. Já era. Está eliminado do concurso, beleza? Então tem que saber isso aqui. Outra informação importante. Critérios de avaliação. Quais critérios que a banca vai levar em conta aí na hora de corrigir a sua prova discursiva? Está aqui no edital. Vai levar em conta a estrutura, vai valer 10 pontos. O conteúdo, que é quando você realmente vai entrar para responder ali a questão, vai valer 20 pontos. E também a expressão, que é ali o uso culto da língua portuguesa, vai valer 10 pontos aqui, chegando no total de 40 pontos, beleza? Outra informação. Não será habilitado na prova discursiva e será eliminado do concurso. Olha aqui o caráter eliminatório. O candidato que não alcançar o mínimo de 20 pontos do total de pontos atribuídos à prova discursiva ou que obtiver a nota zero em qualquer um dos itens e critérios de correção. Então, se você não fizer pelo menos 20 pontos nessa prova, já era. Está eliminado. Não vai adiantar você gabaritar a prova. O objetivo é tirar 19 na discursiva, por exemplo. Você vai estar eliminado do concurso porque não atingiu a nota mínima. Da mesma forma, se você zerar um desses três critérios aqui, já era. Você pode tirar 20 aqui na parte de conteúdo. Mas se você errar na estrutura, já era. Tirou zero. Acabou. Está eliminado do concurso, beleza? Continuando. Outras informações aqui. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos e tal. Inscritos para o cargo de analista judiciário e habilitados na prova objetiva. Obedecida a ordem de acrescentar as notas. São observados os quantitativos expostos no anécdito 5. O candidato cuja prova discursiva não for corrigida estará eliminado. Guilherme, traduz aí para mim, Guilherme. É o seguinte. Os caras não vão corrigir as provas discursivas de todos os candidatos. Não. Somente daqueles que ficarem dentro do quantitativo que está definido lá no anexo 5. Vamos lá para o anexo 5 para a gente ver qual vai ser a quantidade. Anexo 5. Quantitativo de correção da prova discursiva. E aí fala aqui, por exemplo, analista judiciário, analista judiciário. Eles só vão corrigir a prova discursiva dos 400 primeiros mais bem pontuados na prova objetiva. Então eles vão pegar primeiro, corrigir a prova objetiva. E aí eles vão ver quais foram os 400 melhores colocados. E aí eles vão corrigir a prova discursiva só dessa galera. Ah, Guilherme. E quem ficar em 401 já era até eliminado o concurso porque os caras nem vão olhar a prova discursiva. E outra coisa, o cadastro de reserva estará limitado a essa quantidade aqui. Então o cadastro de reserva para analista judiciário, analista judiciário, vai ter 400 aprovados. Que eles só vão corrigir a redação mesmo dos 400. Então vai limitar também o cadastro de reserva. E aqui também tem esse quantitativo para todas as especialidades. Beleza? Então são algumas informações importantíssimas que vão eliminar uma galera aí. Porque eles vão ficar com preguicinha de vir aqui e de ler o edital, que é um passo extremamente importante. Então se você realmente quer tirar uma boa nota na prova discursiva, assim que acabar esse vídeo, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E aí você vai ter acesso ao PDF com as regras lá da prova discursiva. E você vai ler todas essas regras, combinado? E eu vou deixar para você mastigado um arquivo só com a parte lá da prova discursiva. São apenas três páginas de leitura obrigatórias. Continuando o passo 2. Mas treinar é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo aqui, certamente você não tem muita experiência em resolver provas discursivas de tribunal. Você não sabe muito bem como funciona esse tipo de prova. E aí eu te pergunto, você vai deixar para aprender lá no dia do seu concurso, lá na hora da sua prova? Porra, está de sacanagem comigo? Não! Você tem que praticar, tem que treinar antes aí na sua casa, beleza? Mas Guilherme, como que eu faço para treinar? A primeira forma é você pegar provas de concursos anteriores de tribunais em que também houve prova discursiva. E aí você baixa essa prova e resolve. E você lembra que eu falei para você que no meu concurso do TJMG para analista judiciário teve prova discursiva? Então já é um bom começo para você saber como que funciona esse tipo de prova. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar essa prova anterior do TJMG, imprimir e resolver a prova discursiva aí na sua casa, beleza? Além disso, também vou deixar os links para você baixar provas anteriores do IBFC, que é a banca do concurso TJMG 2022, em que houve prova discursiva. Então você vai poder saber como que a banca costuma cobrar matéria na prova discursiva. Outra ótima referência aí para você treinar, praticar, tem que resolver essas provas. Então confere no link na descrição. Resolve as provas se puder. Consiga alguém para avaliar sua prova. Ah, e na hora que você for resolver essa prova, você tem que também olhar lá quanto tempo você está gastando para poder fazer a prova discursiva, beleza? Para aí chegar lá na hora do dia da prova, você saber calcular bem para dar tempo de fazer tanto a objetiva quanto a discursiva. Então também fique atento aí ao seu tempo de prova na hora que você for treinar, beleza? E a segunda forma de você treinar é a que eu vou te falar agora no passo 3. Terceiro e último passo é investir em um bom curso específico para a prova discursiva do TJMG. Na minha opinião, esse é o passo mais importante, porque ele já inclui aí o passo 1 e o passo 2, porque ao fazer um bom cursinho, o professor já vai te falar quais são as regras da prova discursiva, como que funciona. Também vai te explicar todos os critérios de correção da banca, vai te falar como que você deve escrever o texto para poder atender esses critérios, vai te dar provas para você praticar, e o mais importante, ele vai corrigir a sua prova discursiva e vai te passar um feedback aí do que você tem que melhorar, o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado, de acordo com os critérios da banca. Isso vai te dar uma segurança, uma confiança muito maior na hora da sua prova, porque você vai chegar lá, vai sentar, vai olhar para a sua prova discursiva, você vai saber exatamente o que você deve fazer. Então é uma tranquilidade muito grande ter essa avaliação do professor. Não vai ser o dia da sua prova que você vai ter a sua primeira prova discursiva avaliada, não. Você vai treinar antes com o professor especialista ali, falando para você o que está certo, o que está errado, e aí você tem grande chance de conquistar uma nota aí muito maior na prova discursiva, você vai ficar bem mais perto da sua aprovação. Mas Guilherme, quais são os melhores cursos aí para a prova discursiva do TJMG? Já fiz essa pesquisa, já fiz essa seleção para você, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, dos melhores cursos para a prova discursiva que estão disponíveis hoje, beleza? Só não demora a olhar esses cursos, porque alguns deles têm vagas limitadas, porque os professores não conseguem atender muitos alunos, eles têm que corrigir as provas dos alunos de forma criteriosa, então eles não conseguem atender muita gente. Então confere rapidamente lá quais são os cursos que estão disponíveis hoje, se ainda há vagas, beleza? Também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para você ter acesso a cupons desses cursos para economizar uma boa grana na compra desses cursos, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, eu peço que você também me ajude. Para fazer isso, você só precisa clicar no joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima!